Vou viajar contigo essa noite Conhecer a cidade magnífica Velha cidade supernova Vagando no teu passo sideral Quero alcançar a cúpula mais alta A vista da torre, a via látia Sumir ao negro das colunas Resplandecer em lâmpadas de gás Eu astronauta lírico em terra Indo a teu lado leve e pensativo A lua que ao te ver parece grata Me aceita com a forma de um sorriso Eu astronauta lírico em terra Vindo a teu lado leve e pensativo Quero perder o medo da poesia Encontrar a métrica e a lágrima Onde os caminhos se bifurcam Flanando na miragem de um jardim Quero sentir o vento das esquinas Circulando a calma do meu íntimo Entre a poeira das palavras Subindo a tua voz em espiral Eu astronauta lírico em terra Vindo a teu lado leve e pensativo A lua que ao te ver parece grata Me aceita com a forma de um sorriso Teu astronauta lírico em terra Friando a tua noite Vindo a teu lado leve e pensativo Valorizmo Ela tem que sair da gloria nessa caminhada Ela tem que ser um pouco mais rápido Ela vai mais pesada Vou viajar contigo essa noite e tentar a cidade magnífica, desesperar que o dia nasça, levado em teu abraço sideral. Traz, 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 traz. Eu, astronauta lírico e terra. Vindo a máquina, vindo a teu lado e levo pensativa. Eu, astronauta lírico e terra. Eu, astronauta amírico interno Eu, astronauta amírico